Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto por cada dia Quem quiser venha comigo, pois eu volto por cada dia Quem quiser venha comigo, pois eu volto por cada dia Eu vou, eu vou, lá pra terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto por cada dia Quem quiser venha comigo, pois eu volto por cada dia Quem quiser venha comigo, pois eu volto por cada dia